Quem vê a Nicole assim, meio tímida, brincando entre as bonecas, nem sabe o que ela é capaz de fazer nas passarelas. Entre maio e julho deste ano, ela conquistou a faixa de Mini Miss Sombrio e também de Mini Miss Baby Santa Catarina. Eu não sou a Nicole, eu tenho 5 anos de Mini Miss Sombrio. E aos poucos, ela vai perdendo a vergonha, mesmo gostando muito de desfilar. Eu sinto que eu estou envergonhada. Mas tu gosta? E na televisão, tu gosta de ver assim as pessoas desfilarem? Gosto bastante. Os pais contam que ela viu uma apresentação e pediu para fazer igual. Ela sempre viu o desenho de princesa, da Barbie, a Barbie desfilando. Então, ela sempre brincou de desfilar, sempre gostou de bater foto desde pequena. Aí a gente estava no Facebook e viu o folder do primeiro concurso que foi aqui em Arananguá. A gente perguntou para ela, ela quis e a gente foi atrás. Como ela participou do primeiro, ela gostou, ela se empolgou, a gente correu atrás para participar do segundo e agora a gente está atrás para ela poder continuar até o nacional, no caso que vai ser no Mato Grosso. E claro, toda a Miss dá trabalho. Sim, ela é bem vaidosa, ela gosta de passar maquiagem, ela gosta de estar sempre com a unha feita, sempre com o cabelo, sempre... Ah, eu quero ir para a escola, eu tenho que passar um blushzinho, um batonzinho, um rímel, é bem, bem vaidosa. E como é que é ser mãe de Miss agora? Ah, é bem... uma responsabilidade bem grande. Agora, eles buscam um patrocínio para realizar o sonho da filha de continuar desfilando e levar o nome da cidade por todo o país. 22 a gente está indo para o Mato Grosso, se Deus quiser, é claro, né, para ela poder concorrer ao Mini Miss Brasil. Estamos fazendo também uma rifa e também vamos fazer uma festa, também para arrecadar o dinheiro da inscrição, da viagem, do hotel. Araranguá é terra de muitas Miss. De um ano para cá, cresceram o número de meninas com vontade de participar de concursos de beleza. O Rodrigo é uma espécie de coordenador de Mini Miss da região sul e atende todas as meninas que têm esse desejo. Na idade, o perfil Miss vai muito de um preparo. Então, muitas vezes os pais, ah, a minha filha não tem perfil, mas eu queria muito que ela fosse. O que a gente faz? A gente aceita que a menina participe e a partir dali a gente começa a passar para os pais tudo que ela precisa mudar, ou melhorar, ou os quesitos que ela precisa se adequar mais ou menos. Então, a gente dá aula, a gente ajuda no preparo, desde a escolha de um vestido até, tipo, o andamento, postura. Muitas meninas já vêm por, ah, eu sou bonita, então, tipo, trabalha um pouquinho mais fácil. Mas o perfil Miss é uma coisa que tu alcança. Então, não tem muita gente procura a gente, ah, minha filha é gordinha, ela pode participar? Pode, pode participar, porque é até um incentivo para que ela busque melhorar, sabe, na vida. Então, o perfil Miss é uma coisa que a gente monta. Ele deixa claro, as crianças não são obrigadas a nada. Pelo contrário, elas se divertem. Uma imagem que o pessoal tem dos concursos é que, ah, estão obrigando a criança, estão maltratando, a criança não é assim. Tipo, as crianças se divertem, elas viajam. Lá no concurso é um parque de diversões para elas. Elas vão nos passeios, elas fazem brincadeiras, elas se conhecem, elas brincam. Uma coisa que teve agora no estadual que eu achei bem bacana é que foi a noite do pijama. Teve amigo secreto, todas as meninas estavam de pijama mesmo, brincando, super à vontade, entendeu? Então, assim, as meninas que eu estou trabalhando, nenhuma é por obrigação. Todas elas estão ali porque querem e estão se divertindo. No fim desse mês, ocorre a nona edição do Beleza Fashion Brasil, concurso nacional realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Além da Nicole, outras meninas de Araranguá também irão participar. É o caso da Maria Clara Teixeira dos Santos, de apenas 11 anos e que concorre ao título de Miss Brasil Universo Juvenil 2016. Agora, é só torcer e esperar que uma de nossas representantes faça bonito no concurso nacional. .